Falando em São José, viu, na Grande Florianópolis, a cidade vai contar com uma nova avenida urbana para melhorar a mobilidade urbana ali do município. Essas e outras informações a gente acompanha agora no Giro de Notícias. A obra tem previsão para ficar pronta em julho e vai ligar os bairros Sertão do Maruim e Forquilhas entre os loteamentos Nova São José e Portal da Colina. Para viabilizar a nova estrutura viária, o projeto de engenharia teve um desafio para fazer um aterro com mais de 15 metros de profundidade. Quando concluída, a avenida vai ter 700 metros de extensão, 4 pistas, ciclovia nos dois sentidos e uma conexão com a área industrial da cidade. O investimento total é de 7 milhões de reais, 5 milhões do governo do estado e 2 milhões como contrapartida da prefeitura. Ainda em São José, um alerta. 46% dos focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, foram encontrados em imóveis residenciais. Dos 245 focos, 111 eram pequenos depósitos de água de casas. Em janeiro, São José decretou situação de emergência. 168 casos de dengue foram confirmados este ano no município. Nesta quinta-feira, Navegantes, no litoral norte, também decretou situação de emergência por causa da dengue. O decreto autoriza medidas administrativas como a compra de insumos, materiais e contratação de serviços para a contenção do avanço da epidemia na cidade. 106 casos da doença foram confirmados neste ano no município. Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-470, em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí. A batida, registrada no começo da noite desta quinta-feira, no quilômetro 96 da rodovia, envolveu uma van e uma carreta. Uma câmera de monitoramento gravou o momento da colisão. Segundo o corpo de bombeiros, cinco pessoas estavam nos dois veículos. As vítimas foram levadas para hospitais de Ibirama e Blumenau, uma delas em estado grave. Ainda de acordo com os bombeiros, quando os socorristas chegaram no local, os condutores recusaram transporte ao hospital e, aparentemente, não apresentavam ferimentos. Quatro argentinos foram resgatados pela polícia militar em uma trilha na Praia do Santinho, em Florianópolis. Eles tinham sinais de desidratação. Uma criança de dois anos apresentava hipotermia. A família contou aos policiais que estava em uma mata densa e ouvia barulho do mar quando conseguiu acionar o resgate. Foi usado um drone para localizar os turistas. Os socorristas entraram pela trilha e, depois de duas horas e meia de buscas, ouviram pedidos de socorro. A equipe de resgate retornou com os turistas pelo próprio caminho da trilha e encaminhou as vítimas para atendimento médio.